Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e estou passando aí, pessoal, para dar essa grande notícia aí. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte publicou nesta segunda-feira, primeiro, novo edital do concurso FRN. A oferta é de 21 vagas para técnico-administrativo em educação. Tais oportunidades são para profissionais do nível médio, técnico e superior. Quem tem ensino médio completo poderá se inscrever assistente em administração. Os aprovados receberão R$ 2.904,00 para 40 horas de trabalho por semana. O valor inclui vencimento básico de R$ 2.446,96, mais auxílio alimentação de R$ 458,00. Há chances ainda para quem tem ensino médio profissionalizante nas carreiras de técnico-contabilidade, técnico de laboratório e técnico em tecnologia da informação. As remunerações também são de R$ 2.904,96 para jornadas de trabalho de 40 horas semanais. E aí ele vem dando outras informações em relação ao concurso, certo? A gente tem aí, por exemplo, que ele está falando aí de algumas informações, como por exemplo a banca, as inscrições que vão ser do dia 3 de maio até dia 7 de junho, a quantidade de vagas, que é 21, agora não ache que é só 21 vagas, tá certo? A gente sabe que os concursos da universidade, 21 vagas, eles vão chamar para lá de 100 pessoas, tá? Muito provavelmente para lá das 200 pessoas, tá ok? Então isso é uma realidade, quem já fez os concursos aí da universidade sabe como é que funciona, tá? E também diz aí quais são as disciplinas, ó. Língua portuguesa, legislação e conhecimento específico. Então para quem não gosta muito aí de matemática, uma oportunidade de ouro, porque não vem matemática nesse concurso, tá bom? Lembrando que os vencimentos aí não colocam outras coisas aí que os servidores da universidade possuem, tá certo? Como por exemplo um ótimo plano de saúde, entre outras coisas, tá ok? Então era essas notícias, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou já sabe, clica no gostei, compartilha para o colega ficar por dentro também do mundo dos concursos. Até a próxima, valeu! E aí